Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Ok, cá estou eu gravando mais um vídeo para o canal Diário da Meire, acho que eu falo muito rápido, né? E hoje vou estar fazendo o vlog, né? Reagindo ao meu primeiro vídeo. Então eu vou estar pondo ele aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os que estão aí ligadinhos com o Diário da Meire, da minha esposa. Estamos aí, né? Vamos fazer aquela brincadeira que todo mundo está fazendo por aí. Eu nunca, eu já, né? Vamos estar aí, postando aí. Segue ela, né? Curta e compartilha, né? Os vídeos que vão sair aí. Então tá, clica nos sininhos aí para receber as notificações novos dos vídeos que são. Lembrando que nós vamos, mais para frente, né? Nós vamos estar refazendo novamente esse vídeo, né? Para, que a gente fez com o chá, né? Mas na verdade é o certo, é alguma coisa que a pessoa não gosta. Aí a pessoa, seja bebida, como nós somos evangélicos, a gente não bebe. Porque a gente vai estar comendo alguma coisa, por exemplo, eu não gosto de giló. E ele não gosta de beterraba. Então a gente vai estar aí, vendo, refazendo de novo e colocando esses ingredientes, né? Vamos lá, né, Meire? Vamos lá, né? Vamos lá. Então, agora temos um chá para beber, né? E quem vai... É, que foi feito com chá, né? Vai errando alguma coisinha aí, vai tomando um chazinho, né? Até, né? Como diz o final aqui, são praticamente... 16 perguntinhas. 16 perguntinhas aí, né? Básicas. Se você gostar também, deixa só os seus comentários abaixo, no link embaixo aí. Para nós estarmos fazendo os novos vídeos para vocês aí. E ela mesmo postando algumas coisas que ela vai fazer no dia a dia dela aí. Dentro de casa e algumas coisas a mais. Tá bem? Vamos lá. Então, lembrando também, né, que foi assim. Na verdade, há uns três anos atrás eu já queria gravar vídeos, né? Mas devido à correria, né, da gente, serviço, tudo, aí eu não deixei para lá. Na verdade, até foi feito o canal, né? Mas aí eu não postava nada. Ficou lá. Aí depois... Aí resolvi, né? Agora há pouco tempo eu resolvi. Acho que tem uns dois... Acho que uns dois... Quase uns dois meses, um mês, dois meses atrás, que eu resolvi, né, estar postando vídeo, né? Ignora o barulho aí, tá me metendo com a panela ali. É... Que eu resolvi, né, começar a gravar os vídeos. Nossa, gente, mas eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, né? E... Nossa, é o que eu queria, né? É... Muito bom. É trabalhoso? É sim. É muito... É cansativo. Porque você tem que fazer... A gente tem os afazeres da gente, né? Dona de casa. Os filhos. Casa pra cuidar. Marido, tudo, né? Mas... É muito gratificante. Nossa, cada escrito que a gente ganha... Meu Deus do céu, eu fico muito feliz mesmo, muito feliz mesmo. Agradeço a todos, a todos que... Que se inscreveram, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu tô muito feliz mesmo. Só agradeço a Deus por vocês. E por nós. Começando. Eu nunca menti que estava em outro lugar. Eu nunca. Será? Eu... Não. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca... Não bebe. Eu nunca... O marido louco foi tomar um chazinho, né? Até na hora que ele... Que não era, ele queria tomar um chá ainda, ó. Eu? Já. Já também. Será que gosta de um chá, né, pessoal? É, minha mãe, que eu diga. Eu nunca dei PT. Eu já. Eu? Ah, já. Sim. Já, sim. Com certeza. Não bebe de novo. Não tô chichando pra tomar. Talvez no vídeo fique um pouco escuro, né? A iluminação aqui não é muito boa à noite. Eu nunca disse que gostava de algo só pra agradar o outro. Eu não. Eu disse que gostava de alguma coisa pra me agradar. Ai, senhor. Nossa, eu com a cara desanimada, meu Deus do céu. Já beijou sem saber o nome da pessoa? E muito. É. O que é? Não sei. Sabe nem quem é, nem tem de ver. Me dá a lixar, né, marido? Eu nunca... Qual é a pergunta? É... A sexta pergunta. Eu nunca... É... Ah, nunca desisti na hora H. Eu já. Eu? Já. Infelizmente. Isso aí é mentira, hein? Nossa, essa é sinistra. Isso aí é mentira. E não vamos roubar nenhuma coisa e outra, tá? É ó... Eu nunca mijei na cama depois de grande. Eu já. Ah, eu graças... Ó, já tô tranquilo. Tô tranquilo. Tô tranquilo isso aí que... Eu nunca namorei pela internet. A oitava pergunta. Eu nunca. Eu nunca não. Pra mim isso aí também... Fora de cogitação também. Eu uso livre. Eu nunca levei um fora. Eu já. Eu? Eu? Graças a Deus. Ah, é. Levei sim. Quem nunca, né? É... Aí eu já tenho que tomar, né? Eu já. Não é, toma. Deixa eu tomar aí também. Vamos aí. Aproveitando a quarentena. Pra tomar um chá, né? Eu nunca fiquei com ex de amigo. Amigo? Ah, eu nunca. Eu lembro, eu não. Eu lembro, eu não. Nunca. Eu não. Eu nunca olhei o celular do outro sem permissão. Com certeza. E eu olho quantas vezes eu quiser. Olha o olho dele. Exatamente. É um medinho, né? E olho também. Tem medo? Sem permissão não, mas eu falo depois que eu olhei, tá? Eu não falo. Ó, tem um negócio aqui, uma conversa aqui, ó. Eu nunca tive um sonho, eu nunca tive o mesmo sonho. Eu já, infelizmente, já. Ah, eu já tive várias. Acho até curioso, mas eu já tive sim. Eu já, já tive. Já comeu alguma coisa que não gostava para agradar alguém? Já comeu alguma coisa que não gostava para agradar alguém? Eu nunca. Ah, eu já. Beterraba. Beterraba. Aí, ó. Então, tacada e beterraba nele. E não come mesmo, só de jeito nenhum. A gente compra aqui em casa, né? Porque não é que eu morra de amores, né? Mas eu como, de vez em quando eu como. Mas ele não... Beterraba, dobradinha, ele, ó. Não come de jeito nenhum. Dobradinha eu amo. Eu nunca saí na mão com alguém. Ah, eu já. Mas eu era criança, era... Tipo, eu queria ser uma adolescente. Eu tinha uns 15 anos. Ah, eu já. Mas só porque vieram para cima de mim. Não porque eu quisesse brigar, né? Mas vieram para cima de mim, aí... Fazer o quê, né? Largou o braço. E apanhar, né? É, eu também. Mas só por isso também. Eu já, né? Então, eu já. Eu nunca fiquei dois dias sem tomar banho. Eu? Nunca. Não que eu lembre, nunca. Porque, com certeza, não tem condições. Ah, não, você é louco. Eu amo que a gente trabalha isso. Um, dois dias sem tomar banho. Eu tenho que virar para a parede. Eu me juro com a botinha. Não é que é? Então, tá bom. Então, esse é o nosso vídeo. Ó, mas... Você me acaba de rir quando eu vejo esse vídeo. Ele fala aí, eu não sei. Ele vai lá, tem um chazinho aqui, ó. Tá regra. Tá caindo com a tradição. Então, tá bem. Tá em casa aqui é o nosso vídeo. E breve teremos nossos vídeos aqui para o canal. Estamos começando agora e vamos... Vamos ver. Daí, se vocês quiserem que façam algum vídeo de alguma coisa, aí vocês deixem aí para nós nos comentários e estaremos fazendo para vocês. Ok? Beleza? Fiquem todos com Deus. Tchau. Nossa, cachorro ali. Então, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Se gostou, né? Deixa o seu like, né? Para estar fortalecendo o canal. E eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo aos inscritos, né? Que estão me ajudando, né? Que estão, assim, confiando no meu trabalho, né? Porque isso, para nós, é um trabalho, né? A gente leva como um trabalho. E espero que vocês tenham gostado. Ai, já estou até nervosa. Senhor do céu, mas é assim mesmo. Se inscrevam no canal, se você ainda não é inscrito. Desculpa aí, nervosismo, tá? Se inscrevam no canal, se você ainda não é inscrito. Deixem o seu like, né? Para estar fortalecendo o canal. E... Ah, e também não esqueçam de ativar o sininho das notificações, né? Para ser notificado em novos vídeos. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.